Esta velha tem uma nuvem como animal de estimação. Todos os dias, ela levava a nuvem para passear na hora certa. Quando ela estava com fome, a velha tocou a nuvem e choveu doces. A velha pegou um punhado e comeu. O sabor era muito doce. Aí apareceu um jovem que quis comer os doces também. A velha avisou-o para não tocar nas nuvens, mas o menino não acreditou e tocou na nuvem sem a permissão da velha. A nuvem ficou furiosa e se transformou em uma nuvem escura e enviou um raio que o nocauteou. Mesmo assim, ele ainda pegou o doce que estava no chão e comeu. Então a velha levou a nuvem à loja de animais para cortar o cabelo. A barbeira empurrou o cabelo da nuvem e ela voou, deixando a garota pasma. A nuvem raspada também choveu doces. A velha vovó disse que ela poderia comer o quanto quisesse. Depois de provar os doces, a menina teve uma má ideia. Ela ligou o cortador de cabelo no máximo e continuou raspando as nuvens. Quando a avó foi embora, Claudio já havia perdido muito peso e a menina lá dentro estava lutando para pegar os doces. Nublado, pegou um resfriado. Seus corpos ficaram pretos e havia inúmeros relâmpagos dentro deles. A velha o levou para a clínica. O médico pegou uma seringa grande para animais e deu um puff. A velha ficou muito preocupado, mas o médico foi muito bom. No momento seguinte, a nuvem flutuou no ar. Seu corpo fica branco novamente e cuspiu um monte de doces para recompensar o médico.